Dia de Internacional aqui em Criciúma. É, meu amigo, o Internacional já está aqui na cidade catarinense e depois de uma classificação aos playoffs da Sul-Americana e de três vitórias sem tomar gols, pega e bota o seu foco no Campeonato Nacional. Uma vitória diante do São Paulo a partir das oito da noite pode levar o Colorado de Eduardo Cudê à zona de Libertadores. Os bastidores desde o Hotel da Delegação, a chegada colorada e muitas outras questões a gente vai falar aqui nesse conteúdo. Então, tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube porque hoje é dia de Beira-Rilce. É, meu amigo, o Internacional vem até Criciúma para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Um time que está numa ascensão considerável, né? Do Luiz Zubeldia e não perde já há dois meses. Enfim, é a grande sensação do momento. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Tem muita coisa para a gente tratar aqui, principalmente sobre alguns bastidores envolvendo o técnico Eduardo Cudê, jogadores, torcida ontem no Hotel da Delegação. Tem um leilão que arrecadou, valores milionários, a nova camisa que, para variar, dá polêmica. Enfim, cara, tem muita coisa para a gente falar aqui nesse conteúdo. Aproveita e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Compartilha aqui esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas tuas redes. E não te esquece, se tem conteúdo aqui no canal, tem KTO. KTO é a minha parceira aqui e te dá 20% de freebet no teu primeiro depósito. Entra lá, te cadastra para dar uma brincada. KTO.com, usa o cupom ERDEST e aí tu vai tirar uns pila no sueco. Sabe como? Na vitória do Internacional. Hoje, meio a zero já está valendo, né? Vai na vitória simples do Internacional. Está pagando bem, está quase três. A odd do Inter está quase três hoje e muito por conta do contexto, né? Maurício fora, Lucas Alário fora. A gente tem os selecionáveis também que estão fora. Rafael Borré, Ener Valência, o Rocher. O Valência fez gol ontem, hein? Na vitória do Equador. Enfim, cara, eu quero falar contigo sobre algumas questões importantes, tá? Mas não te esquece, vai lá em KTO.com. Ó, o Inter chegou a Criciúma ontem, ao finalzinho da noite, ele perto das 11 horas, mais ou menos, tá? No hotel da delegação tinha alguma dezena de torcedores. Era prometido, né? Ruas de Fogo e tal. Não sei se não vai acontecer até hoje, tá? A grande questão está na polêmica envolvendo o técnico Eduardo Cudê. Porque o Cudê não veio com a delegação colorada e aqui a gente pode explicar. Primeiro, os jogadores quando receberam, quando chegaram aqui, né? Desceram, não atenderam os torcedores e até gerou uma certa bronca, né? Por parte dos colorados que estavam ali. Queriam tirar fotos, queriam autógrafos nas camisas. Enfim, porque muitos estavam desde o meio da tarde ali. Às vezes, por volta das seis horas, já tinha jogador, já tinha torcedor, melhor dizendo, esperando os jogadores. A gente, alguns repórteres e tal que estavam ali, chegaram, falei com alguns jogadores e disse, pô, vai ali tirar uma foto com o cara, né? E no fim das contas, quatro jogadores acabaram tirando fotos. Vocês estão vendo as imagens aí. O Fabrício, goleiro, deve ser titular hoje. O Rômulo, volante. E também o Antony, né? Que também fez agora, durante a temporada, boas partidas como titular. Após os três, ainda desceu o Alan Patrick, também tirou algumas fotos. Foi muito aplaudido, né? O camisa 10, colorado. E aí, meio que fez com que a alegria da galera fosse completa na noite aí da chegada do Colorado. Quando todo mundo desceu do ônibus e o técnico Eduardo Cudê não estava presente, ficou aquela coisa, né? E agora? Será que ele vem amanhã? Será que ele vem de carro em outro momento? Vai chegar que horas e tal? E aí foi passado que ele estava em Porto Alegre. Ele ficou em Porto Alegre. Bom, isso é o oficial da assessoria do Inter, né? Acabamos entrando em contato com outras pessoas ligadas ao futebol colorado, com o trânsito no vestiário. E a história é a seguinte. Pô, ontem, dia dos namorados, né? Família do Cudê estava em Porto Alegre desde o final de semana, desde o jogo contra o Caxias. Se vocês lembrarem, ao final da coletiva ele ainda brinca, né? Que ele ia chegar em casa, curtir a família dele, tomar uma cerveja, pensar na possibilidade de ser líder do Campeonato Brasileiro, inclusive. Então, ficou com a família aqui em Porto Alegre essa semana e ontem, né? Era o último dia dele com esposa, filhos e tudo mais. Hoje, o pessoal da Argentina mora lá, inclusive, né? A família dele mora lá, volta, então, né? Para as terras hermanas e o Cudê fica sozinho aqui. Logo, ficou mais um pouco com os seus entes queridos e aí agora está, provavelmente, ao final aqui da manhã, já também no Hotel da Delegação. Vem com o presidente Alessandro Barcelos, vem com o Felipe Becker, mas não sei se o Magrão vem. E aí aqui talvez a gente tenha bastidor no vídeo da tarde, por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever no canal e deixar ali a notificação ativada, tá? Tem um negócio que eu vou te contar também, né, cara? Eu vou contar esse bastidor aqui porque eu não acho nem um pouco respeitoso com a torcida colorada. Estava o Vitão, estava o Igor Gomes, estava o Matheus Dias também subindo, né? Para ir para os seus quartos e tal, logo depois da janta que chegaram. E a torcida começou a chamar os três também. E a gente também disse, pô, vai ali tirar uma foto com os caras, né? E eles disseram, ah, a gente vai subir ali no quarto, vai largar algumas coisinhas e depois desce. É óbvio que não vão descer, né? E não desceram. Mas então fica aí também esse registro, né? Eu acho que a gente tem que valorizar esses quatro primeiros aí que eu falei, os quatro primeiros nomes, né? Porque às vezes os caras que estão aqui, eles não têm a possibilidade de ir até o Berahil, não têm a possibilidade de ver os Jogos do Inter, ter contato com os atletas, né? E o mínimo que eles tinham que fazer, no mínimo, era vir lá tirar uma foto, dar um abraço dos caras, enfim, dar um autógrafo na camisa. Seguinte, o Inter está hoje na nona colocação, 10 pontos, tá? Está na zona de Libertadores, dois jogos a menos. Claro, vem de três vitórias, uma contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, duas pela Copa Sul-Americana, o Real Tomaiapo e o Delfim. Pode ser ali até sexto, sétimo colocado, porque tem umas questõezinhas importantes no saldo de gols, né? O Inter, bem provável que o Inter não vai, né, gurizada, fazer uma goleada no São Paulo, principalmente porque não tem o Lucas Alário, não tem o Maurício, até a escalação agora vem a ser uma incógnita. Eu já tinha falado pra vocês do conteúdo de ontem, né, que o Kudet tinha conversado com o Maurício depois do treino, meio que pra saber, provavelmente, a condição do Camisa 27. E o que acontece é, o trauma no joelho não sarou, ele ainda deve ter dores, ainda deve ter dificuldade de andar dentro aqui do contexto do futebol, né, do contexto de titularidade e fica em Porto Alegre. O Lucas Alário tem um problema no ombro. O Inter é impressionante, né? Primeiro porque a gente não tem o Valência, a gente não tem o Borré, e aí a gente contrata o Alário, né, essa triga que são jogadores de hierarquia e aí a gente vai conseguir não ter os três ao mesmo tempo. O Lucas Alário, ele teve um problema no ombro e muito se fala na questão da comemoração do gol agora diante do Delfim no final de semana, que ele meio que dá um soco no ar e até sente o ombro, fica, né, até ao final da partida, mas até na hora da comemoração algumas pessoas, alguns jogadores chamam, né, o Departamento Médico dão meio que uma olhada que ele já tinha sentido dores. Enfim, é uma loucura. O São Paulo, por sua vez, pode ser líder também. O São Paulo também pode ser líder. Tem que vencer o Internacional, uma diferença de dois gols. Ele passaria o Botafogo, que é o atual líder do brasileiro, mas estaria aí torcendo para os Estados Paralelos, né, principalmente a questão da vitória do Flamengo. Vou fazer o seguinte, ó, os jogos de hoje estão aqui do lado, ó. São os jogos, são cinco jogos que completam a tabela hoje do Campeonato Brasileiro e a rodada, né, e aí depois, final de semana. Ainda tem outro assunto bem bacana que a gente tem que falar, que é o leilão beneficente das camisas do Inter. Aquelas lá do Belgrano, que acabaram botando lama e tudo mais, né, um valor de 254 mil, um pouquinho mais, né, um pouquinho ali, alguns 100, 100 e poucos a mais, tá? 254 mil reais, que vão ser destinados agora às pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E a loucura, né? 18 mil e oitocentos e alguma coisinha, a camisa do Rafael Borré. 18 mil reais, tá? Foi o lance dado pela camisa do Rafael Borré, que pode acabar sendo, de repente, até histórica, né? Imagina, não só pelo contexto de calamidade e tudo mais, mas imagina se a gente acaba abocanhando aí, né, o Campeonato Brasileiro, ou daqui a pouco até mesmo a Copa Sul-Americana, que foi a camisa, né, do... que foi o jogo, inclusive, né, que a camisa foi utilizada, tá? E a nova camisa, que, pra variar, ela divide opiniões, né? A nova camisa tá aqui. Vou botar aqui do lado também, pra vocês darem uma olhada. Ela tem uma linha no meio, né, divide, basicamente, o lado esquerdo, o lado direito. Parece uma gravata. Muita gente tá dizendo que parece uma gravata, parece aqueles uniformes antigos de marinheiro, enfim, tá? A verdade é, né, cara, que tem algumas etapas. Sai a foto, né, na internet, muitas vezes uma foto que não dá pra ver muita coisa, daí fica aquela coisa, ah, horrível, manda embora a Adidas e tal. Depois a gente começa a olhar na vitrine, ah, tu vê, não é tão ruim, e o Alan Patrick, né, aparece ali com uma campanha e tal. E aí, depois, o Rafael Sobbs, né, a gente sempre brincou até ontem no Entre Vozes, o que o Luquinhas ainda disse. Não, o Sobbs coloca e ela fica bonita e todo mundo acha legal. A verdade é que todo mundo vai comprar, né, porque a gente sabe como funciona. Com camiseta do Inter, todo mundo gosta de guardar a sua. Cara, se tu chegou até aqui, valeu demais. Não te esquece de deixar teu joinha e também de compartilhar esse conteúdo e te inscrever no canal, né, porque a nossa meta segue sendo os 50 mil aqui em 2024. Valeu? Forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí